Depois das novenas, do casamento comunitário, a cavalgada, o almoço beneficente, chega o grande dia. Para uns, um dia de tradição, para outro, um dia santo. Hoje a comunidade de São José acordou mais cedo. Fazer suas tarefas, dia tarde o compromisso é certo. E a igreja de São José, celebrar a missa, a procissão, pedir perdão para São José, para esse povo, estar aqui é estar mais perto de Deus. Quem chega cedo como eu, dá até para pensar que hoje é um dia comum. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que hoje é um grande dia. É dia de São José. Não demorou muito para aparecer a primeira devota. Ela mantém os costumes, vem a pé. A igreja aberta dá as boas-vindas. E aí começam a chegar os fiéis de São José. E a partir daí, começa a chegar gente. De um lado, de outro. Começa também a chegar os que vêm de moto, os que vêm de carro. Está se aproximando a hora da missa. E as pessoas começam a chegar. Chega uma moto, chega outra. E a gente começa a perceber as fileiras de moto. Já que estamos falando de tradição, olha quem está chegando. A D20, essa caminhonete, que é das tradições. Todos os anos, elas marcam a presença. Chega uma, chega outra. A partir de agora, não para de chegar. A D20, caminhonetes, carro, moto. Tem aquele também que vem a pé. O tradicional. Começa também a chegar os ônibus. A partir de agora, vai virar um mar de gente. Afinal de contas, é festa na comunidade de São José. Somos povo do Senhor, em Romaria vamos caminhar. O bem comum que pra nós ele criou. A terra e a água, nossa casa, nosso lar. Somos povo do Senhor, em Romaria vamos caminhar. O bem comum que pra nós ele criou. É direito sagrado, nosso dever é cuidar. É nosso compromisso, é nossa missão. Preservar a vida com a força da união. As lutas e vitórias, vamos celebrar. E nessa Romaria, todo o povo vai cantar. As lutas e vitórias, vamos celebrar. E nessa Romaria, todo o povo vai cantar. Miso, verbo de vida, longe, pai, o glorioso destino. Vos preparo, esposa, amante-se no parque. Os pistão firme amparo. São José tem um fonte, vai agora gozar e vai sempre. E em noite, padrão e amor. Bem amado, te oferecemos nosso coração. Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a sua casa. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho. Amado, Deus nos amou. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos irmãos e irmãs a esta celebração eucarística Estamos celebrando na liturgia da igreja a solenidade de São José Patrono universal da igreja, pai adotivo de Jesus, esposo da Santíssima Virgem Maria A nossa comunidade de Molungu está em festa, celebrando esta solenidade do seu padroeiro Queremos acolher a todas as comunidades, circo vizinhas, temos gente aqui também de outras cidades Sejam todos bem-vindos e acolhidos nesta santa celebração Saúdo nossos seminaristas, Humberto, Seminário Estadones, Equipe de Liturgia, Ministros, Equipe de Cantos Todo o povo de Deus reunido em Assembleia Os devotos e devotas de São José Temos algo para agradecer nesta celebração? Sim! Temos motivos para dar glória a Deus no dia de hoje? Sim! Na festa de São José Mas queremos renovar a nossa fé, renovar o nosso compromisso, testemunho cristão Dar graças a Deus por tantas bênçãos e graças recebidas Pelas chuvas que estão caindo em nossa região, que é bênção de Deus Mas certamente viemos aqui também trazer um pedido, fazer um pedido nessa festa solene de São José Ele que é o patrão das famílias, o guardião das famílias Queremos colocar nossa família aqui diante de Deus e também diante de São José Para que os proteja, os abençoe e os guie nesta caminhada Irmãos e irmãs, no início desta celebração Reconhecendo que somos pecadores Nesse tempo de quaresma, somos chamados à conversão, à oração Liturgia da Palavra Meus irmãos, José acolhe plenamente a vontade de Deus em sua vida Com Maria, foi fiel ao plano divino de salvação Com José, escutemos a Palavra de Deus e nos disponhamos a vivenciá-la com alegria e confiança Possamos com atenção Leitura do segundo livro de Samuel Naqueles dias, a Palavra do Senhor foi dirigida a Natan Nestes termos, vai dizer ao meu servo Davi Assim fala o Senhor Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais Então, suscitarei, depois de ti, um filho teu e confirmarei a sua realeza Será ele que construirá uma casa para o meu nome E eu firmarei para sempre o seu trono real Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim E seu trono será firme para sempre Palavra do Senhor Graças a Deus Eis que a sua descendência durará eternamente Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor De geração em geração De geração em geração eu cantarei vossa verdade Porque dissestes o amor é garantido para sempre E a vossa lealdade é do firme como os céus Eis que a sua descendência durará eternamente Eu firmarei uma aliança com meu servo, meu eleito E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem De geração em geração garantirei o teu reinado Eis que a sua descendência durará eternamente Então, ele então me invocará Ó Senhor, vós sois meu pai Sois meu Deus, sois meu rochedo Onde encontra salvação Guardarei eternamente Para ele a minha graça E com ele firmarei E com ele firmarei minha aliança Em止ろう meu E com ele firmarei minha aliança E a minha descendência Durará eternamente Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé Que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito É a promessa de Deus que continua valendo para toda descendência de Abraão Tanto para a descendência que se apega à lei Quanto para que se apoia somente na fé de Abraão Que é o pai de todos nós Pois está escrito Eu fiz de ti pai de muitos povos Ele é pai de Deus Porque creio em Deus Que vivifica os mortos E faz existir o que antes não existia Contra toda a humana esperança Ele firmou-se na esperança e na fé Assim tornou-se pai de muitos povos Conforme lhe fora dito Assim será tua posteridade Esta tua atitude de fé Lhe foi acreditada com justiça Palavra do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Jacó girou José O esposo de Maria Da qual nasceu Jesus Que é chamado Cristo A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos Ela ficou grávida Pela ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo E não querendo denunciá-la Resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso Eis que o anjo do Senhor Apareceu-lhe em sonho E lhe disse José, filho de Davi Não tenhas medo de receber Maria Como tua esposa Porque ela concebeu Pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho E tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Quando acordou, José fez Conforme o anjo do Senhor havia mandado Palavra da salvação Glória vai Senhor Louvor e glória a ti Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus Querido povo de Deus Reunido em Assembleia Estamos celebrando No calendário litúrgico da igreja A solenidade de São José Dada a importância dessa festa E dada a grandiosidade deste grande santo E da sua participação na Sagrada Família de Nazaré Ganha destaque essa festa e solenidade Justamente dentro da quaresma Que é um tempo sóbrio Um tempo de reflexão Um tempo mais de moderação Mas se abre aqui um espaço Para celebrarmos a solenidade De maneira festivo Solene Esta grande festa de São José José, meus irmãos Na Bíblia é apresentado como um homem justo Temente E de muita fé e confiança em Deus José é o homem justo A justiça, meus irmãos De José Se dá na fé E na obediência A vontade de Deus José em silêncio Escutou a voz De Deus Só se pode escutar Deus, meus irmãos Se a gente se faz silêncio Por exemplo Se todo mundo estivesse falando aqui agora Eu nem podia falar, não era? Porque ninguém ia entender Então José fez, né? No silêncio O momento de escuta Da vontade de Deus Por isso Quando a gente se silencia A gente deixa Deus falar na nossa vida A gente deixa Deus Falar na nossa história E no nosso silêncio, meus irmãos Deus vai justamente, né? Revelar a cada um de nós O seu plano de amor De salvação Por isso que José Na sua No seu silêncio Na sua humildade Soube escutar A vontade E a voz De Deus Para a gente amadurecer na fé E aquilo que eu tenho dúvida Aquilo que eu tenho incerteza Aquilo que eu não tenho segurança Que eu possa me aproximar ainda mais da igreja Para que com a igreja Eu possa caminhar juntos Com a igreja viva do Senhor São José Que tenha sido por todas as famílias Por todas as nossas comunidades Aqui reunidas, né? Para que neste tempo santo de quaresma Nos preparando para a Páscoa do Senhor Preparemos o nosso coração Preparemos a nossa vida espiritual Transformando e convertendo Tudo aquilo que precisa ser mudado Renovado em nós Para que o Cristo na Páscoa Cheguemos também com Ele A nossa vida renovada A nossa vida pascal A nossa vida de ressuscitados Que São José Padroeiro desta comunidade Patrono universal da igreja Não é? Podero dos operários Que decida Por todos nós Por todas as famílias Que nunca, meus irmãos Que nunca nos falte a fé Que nunca nos falte a esperança Que nunca nos falte a coragem E a cada dia a gente lutar Caminhar Celebrar E juntos Testemunhar a vitória de Deus em nós Iluminados pela palavra de Deus Guiados pelo Espírito de Jesus Rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso Santificado Seja o vosso nome Venha a nós e o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus Por todos nós Prepararemos a nós Perdoar as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas se traga de mal Livrai-lhe todos os males Oh Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegi-lhe todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador A vossa é o reino O poder e a glória e a paciência A paz e vão Sua graça Seu perdão Pois o dia favorável O dia da salvação Deus É o reino Eu conciliamos com Deus Em nome de Cristo Oh Deus E não recebais em vão Sua graça Seu perdão Eis o tempo Favorável O dia Da salvação Vinde, vinde Senhor Redes A vida nova Viverês A aliança Queremos de forma muito carinhosa Agradecer ao padre Alexandre Nosso paroco Por ter nos concedido toda a liberdade Para a realização dessa festa E nos dado apoio Nossa gratidão E as nossas orações Queremos também agradecer As seminaristas Adonis e Humberto Que vieram hoje conosco Contribuir para ainda mais Melhor celebrar a festa de São José Então se eu esqueci o nome de alguém Eu peço perdão Mas quero também registrar O canal do Youtube Vou ali e volto já Do nosso amigo João Pedro Que está acompanhando e fazendo toda a divulgação da festa de São José Então nós estamos sendo transmitidos pelo canal do Youtube Vou ali e volto já Então convido vocês a seguirem o canal Se inscrevam no canal E curtam lá os vídeos da festa de divulgação da festa de São José Então nós vamos ali e volto já É fácil da gente decorar Então nossa gratidão a JP Por ter durante esses dias Desde a Carvalhada Ter transmitido e acompanhado este evento da nossa comunidade Um evento de fé e de devoção Nossa gratidão Mais uma vez quero agradecer a todos vocês Elevar a vocês os nossos abraços carinhosos Dizer a vocês que esta casa de São José Ela é de vocês Sempre que quiserem vir visitar Fazer suas orações Sinta-se à vontade Bem acolhidos Esta casa está sempre com as portas abertas Então sejam sempre bem-vindos Não deixem pra vir só de união Venham sempre que quiserem A casa é de vocês Vocês são os filhos de São José O percurso será o mesmo que sempre foi Durante todos os anos Mantendo a tradição Então vocês já conhecem o caminho Mais uma vez nossa gratidão Nosso muito obrigado E nossas orações Vou ali e volto já É assim? Já aprendi, Tamirice Vou ali e volto já Vocês podem acessar o canal do Youtube Vocês vão ter aí toda a programação Recordando, não é? A Carvalhada Recordando a programação da festa Vou ali e volto já A comissão organizadora da festa Pessoal que está na Kermesse Trabalhando todos os dias da festa Nosso muito obrigado Nossos agradecimentos Viu Mariana ali Toda a sua equipe, viu? Todo ali, todo mundo ali de Máscara, de toro Tudo padronizado, né? Seguindo as novas sanitárias Muito bem Então agradecer o pessoal da Kermesse ali Trabalhando, não é? Mais uma vez nosso seminarista A equipe de cantos Que anima a nossa celebração Os pássaros que por aqui passaram Os diáconos Vou ali e volto já Meu, muito obrigado Foi um prazer em crescer Gostei do nome Bem sugestivo, não é não? Tem que ser uma coisa assim Prática Que as pessoas aprendem Vou ali Eu vou ali Olha aí Eu vou respondendo, tá vendo? Com o criativo Isso é uma inspirada de Deus, não é não? Vou ali e volto já Agradecer a todos os presentes No nosso município A todas as famílias Belonguesca, não é? Está chegando de lado, né gente? Agradecer a todas as famílias As comunidades De nossa paróquia, não é? São tantas comunidades aqui presentes Sintam-se todos agradecidos E abraçados por todos nós Viva São José! Viva nosso Padroeiro Viva Jesus Cristo Viva Viva nossa Senhora Viva 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 o povo de Deus Viva Nossa, porque tá viva Não tá apagada não, veja Não tá apagada não, veja Mas estou se preparo Quando eu te ensinei Não tentei 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 Certoim São José, a voz do seu amor, São José. São José, a voz do seu amor. 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 A voz do seu amor.